Inclusão pra todos. BMC News, informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. Um dia de alta, 0,82%, 119.734 pontos. A Bolsa mantém esse patamar, chega ali próximo aos 120 mil pontos. E pelo que muitos analistas gráficos têm dito, 120 mil pontos é aquela resistência onde bate e volta, bate e volta. Tanto é que hoje chegou nos 119.939 pontos. Não conseguiu saltar aí essa barreira, furar essa barreira dos 120 mil pontos. O que a gente percebe é uma movimentação bastante forte, principalmente das empresas ligadas ao setor de frigorífico. O JBS, maior alta do Ibovespa nesse momento, quase 5,5% de alta, depois da companhia anunciar um investimento de mais de 800 milhões de reais para revitalizar uma de suas plantas, inclusive no Mato Grosso, onde teve um incêndio bastante importante nessa planta. E aproveitando que já vai investir para recuperar a fábrica, já vai fazer um aumento na fábrica, uma melhoria na fábrica para poder praticamente triplicar a produção. Aí os investidores acabaram ficando também muito animados com essa movimentação. A gente fala, claro, das empresas que acabam puxando o Ibovespa também para cima, Petrobras subindo, Banco do Brasil subindo, bancos também subindo, apenas a Vale caindo 0,37 para dar uma balanceada nesse ímpeto da Bolsa. Mas o que também acaba animando as expectativas e trazendo um cenário um pouco mais de apetite ao risco dos investidores é o Boletim Focus, que foi divulgado mais cedo pelo Banco Central, mostrando percepção do mercado financeiro de inflação para baixo, também Selic mais para baixo no final desse ano e também no fim do ano que vem. E, claro, uma elevação na perspectiva do produto interno bruto. O Boletim Focus trouxe a seguinte percepção, que o IPCA vai ficar em 5,12%, pelo menos na percepção do mercado, quinta semana consecutiva de queda. Lembrando que nos últimos cinco dias úteis, quem enviou o formulário para o Banco Central na semana passada tem uma percepção de uma inflação em 5,07% no final desse ano. Na Selic, depois de tantas e tantas semanas, com o mercado precificando 12,5% da taxa básica de juros nesse ano, agora o mercado, pela primeira semana, muda para baixo 12,25% e no ano que vem 9,5%. O PIB passou de 1,84% para 2,14% e na última semana, quem mandou o formulário, vê aí 2,19%. E o dólar em 5 reais cravados, pelo menos a percepção do mercado. No entanto, o dólar chegou a romper bastante, diga-se de passagem, a barreira dos 5,80 reais, até agora há pouco estava 5,76 reais. E já tem gente falando aí que pode chegar até mais para baixo ainda esse dólar. Goldman Sachs prevê o dólar aí a 4,40 reais ainda em 2023. Essas são as percepções aí e as reprecificações que vamos vendo ao longo do mercado, com todas as questões que vão sendo divulgadas e as movimentações também que vão sendo precificadas ao longo dos dias. E claro, a gente vai bater bastante papo sobre esse cenário, a gente vai falar bastante sobre o cenário para a Bolsa, sobre boleto em foco, sobre percepção do dólar, sobre empresas aqui no BMC Market, com todo o time que já está devidamente posicionado, o time completo, Marcos Saravalli, Alexandre Cabral. Muito boa tarde, meus caros, muito boa tarde, sempre um prazer começar essa semana aqui com grandes mestres. Muito boa tarde, Marcos Saravalli, tudo em ordem? Muito boa, bem melhor agora, né? Começando o Market. Muito boa tarde, Felipe, boa tarde, Cabral. Boa tarde a todos. Nesse começo de semana animado. Pé direito, né? Como sempre. Tem que começar, se não é para começar a semana bem, já nem começa. E aí, Cabral, boa tarde, tudo de paz? Boa tarde, tudo de paz, graças a Deus. Tá bom, todo mundo roco, assim que é bom, né? A bancada inteira já... Assim, ninguém percebe as falhas na voz. Eu não estou sozinho, né? Você nunca está sozinho. Você falou que estava meio roco, a gente já tratou de ficar roco também. Uma canequinha não será suficiente. E aí, pessoal, vamos começar falando dessa movimentação do Boletim Focus aqui. Olha só, inflação para baixo, Selic para baixo, o mercado financeiro está fazendo suas reprecificações, hein, Saravalli? Muito bom, né? Muito bom. Novidades, mas dentro daquilo que a gente vem falando aqui nessas últimas semanas, PIB, acho que caminhando para a leitura que a gente viu, muito principalmente em relação à própria leitura do PIB e não em relação à BCBE que a gente comentou aqui semana passada. Então, a gente já vê o PIB ali sustentando as projeções acima de 2%, né? No Boletim Focus. Então, estamos... O mercado continua revisando, revisitando suas projeções. Como eu falei, 2% parece que virou o cenário conservador. Não falando de carrego satístico, mas outros conceitos. Então, 2% vira o cenário base, né? Extremamente conservador. O Boletim Focus já vai para cima disso. E, mais importante, também revisando as duas inflações, vamos dizer assim, né? Consequentemente, também a Boletim Focus colocando o Selic para baixo de 10% no final do ano que vem. Então, vai incorporando essas últimas projeções, últimos dados de IPCA e de PIB principalmente, reforçando PIB para cima e inflação para baixo. E esse tem sido o tom para a curva de juros, para dólar, mas principalmente para o nosso Ibovespa, né? Revisões para os dois lados otimistas, né? Inflação melhor para esse ano e também PIB sendo revisto para cima todas as semanas nesse nosso Boletim Focus. Espero que continuamos, vamos continuar revisando, revisitando esses dois indicadores para as próximas semanas. Parece que o câmbio é um pouco mais modesto, né? Ninguém quer revisar câmbio tão forte assim, pelo menos no curto prazo. Estamos ficando ali próximo dos R$5, mas sem grandes revisões. Mas revisões positivas estão acontecendo na inflação e nos juros aqui no Boletim Focus de todas as semanas. Vamos continuar revisando? Acredito que sim, principalmente na ponta do PIB a gente deve ter novas revisões nas próximas semanas da projeção do PIB no Boletim Focus. Ô Sara Vale, essas revisões para baixo aí da inflação, você acha que chega mais perto ali de 4, 4 e pouco? Esse ano ainda. É, ou é muita coisa? Está tudo caminhando para que sim, né? E principalmente quando a gente fala para a inflação dos indicadores, a gente tem alguns comportamentos para a inflação cheia, vamos dizer assim, alguns indicadores que vão começar a transitar agora, como por exemplo o último reajuste negativo de redução da gasolina, dos combustíveis. Isso com certeza vai contaminar a inflação cheia. De novo, não necessariamente o Banco Central vai tomar decisão em cima desse indicador, mas é o indicador oficial, o indicador principal. Aí a gente deve ter revisões baixistas para esse IPCA de junho. Então com certeza tem uma chance muito grande, muito grande de continuarmos vendo revisões para baixo, talvez furando aí, buscando os 4,5. É possível. Ainda parece ser um cenário um pouquinho otimista, mas é possível vir caminhando para esse patamar. Então tivemos alguns impactos negativos que devem trazer revisões baixistas para a inflação no curto prazo, na inflação corrente, e talvez projetar uma inflação talvez mais próxima, seria otimista. Mas é um cenário possível caminhando para 4,5 as projeções para esse ano. O teto é 4,75, né? Já entra, né? Então já entra no teto antes do 4,5. A chance está ficando bem razoável pelo mercado. Ele caiu os juros de 5,80 para 5,12 em um mês. Então isso começou lá pela Petrobras, quando a Petrobras baixou o preço da gasolina. Isso, não essa queda agora, queda anterior. E aqui, quanto a gasolina caiu semana passada, foi quinta ou sexta? Acho que foi quinta. Foi quinta. Começou a valer na sexta. Então esse 5,07 já está válido aí, provavelmente, já pegou gente para ir precificando a gasolina. Então eu te digo assim, que deixou de ser desprezível, era desprezível total, mas deixou de ser desprezível da gente cumprir a meta esse ano, tá? Deixou bem de ser desprezível. Que 5,07 para 4,75, nós estamos no meio do ano, de verdade eu não duvido. É claro que a paridade do dólar real tem que colaborar, commodities tem que colaborar, mas não é aquele papo. Dessa mesma pergunta, um mês atrás, eu falava, você está maluco. Está louco. Ficar abaixo do teto de 4,75. Chance nenhuma. Agora já tem uma chance. Dizer que é real, pô, 19 de junho para 31 de dezembro tem chão pra caramba. Mas não é desprezível mais não, pô. De verdade não é. E a de 2024 já está caminhando bem para dentro da meta. E a de 2025, deixa eu só fazer uma conta de padaria, mais 3, mais 4,5, dividido por 2. A de 2025, ela está quase no meio do caminho entre a meta e o teto. Que a meta é 3, teto é 4,5. Ela está em 3,80. O meio do caminho seria 3,75. Então a de 2025 está indo em direção à meta, não no teto, o núcleo dela, o meio dela. A de 2024 já passou. Tem muitas semanas pelo teto, caminhando também para a meta. E a de 2023 eu não duvido mais nada. De verdade eu não duvido. Pô, a real essa semana, hoje, já está valorizando de novo. Bastante. É, 4,77 que eu tinha visto. 4,76, caiu 1,10. Então, isso sem volume, maluco. Isso no dia comum. Não duvido nada que gringo tenha vindo hoje, mesmo que o feriado lá fora, sabia? Eu fui, o cara está de feriado, eu falei, o que eu vou fazer? Acho que eu vou vencer no Brasil um pouco. Comprar um Brasileiro ali. Deixa eu só vir aqui. Só para... Não tem nada aqui aberto, né? É, não tem o que fazer aqui, eu vou... Olha para a Nasdaq fechada, o S&P fechado. Ó, o último feriado deles... Vamos para o Ibov. Ah, o último feriado deles, que foi só lá, foi dia 29 de maio, eu não sei que feriado foi esse. Foi o... É, eles entraram no Brasil com 24,600. Feriado que foi lá e não foi aqui. Em junho não teve feriado lá que não teve aqui. Em junho nós tivemos feriado aqui do Corpus Christi, lá não teve nenhum feriado, zero. Em maio, lá nós tivemos feriado no dia 1º de maio, então não tem como saber o fluxo de gringo. E o feriado no dia 29 de maio, que você acha que aí é? Acho que é dia do trabalho, né? Lá, abordei lá. Não sei, eu juro que eu não sei. Eles entraram com o que é o Saravale, o Saravale mandou a grana para o Brasil. 25 milhões de reais. Ah, no feriado? No feriado lá fora deles. Ah, isso aí é peanuts. Isso aí é peanuts. Para o Saravale, quem senta nessa cadeira é sem PIB, mano. Eu vou... Quero trocar de cadeira. Vou trocar de... Não, de amanhã você senta aqui. Aqui? É... Não dê dura, Cabral. Não dê dura. Não dê dura. Mas, ô Cabral, essa história que você falou aí, de repente que não fica difícil de trazer para a meta... É pior que não fica. A gente comentou bastante, vem comentando, né? Sobre, ah, será que vai rever meta? Será que não vai rever meta? Se tiver dentro da meta, a discussão meio que fica por isso mesmo. É, na semana que vem, né? É. É semana que vem ou é agora? É, semana que vem. Conselho Monetário Nacional. Porque agora é Banco Central, agora é cupom, né? Até dia 29. É, na próxima. 29 de junho, então... Então, a discussão de meta vai ficar... Acho que já não... Acho que eu deixava até para lá. Página virada. É. Deixa do jeito que está para ver como é que fica. Exatamente. Olhando o copo meio cheio, né? Sempre na visão de uma otimista, de plantão. Eu acho que mantendo a meta, eu acho que tem mais chances ainda de confirmar esse cenário e convergendo as projeções de 24 para mais próxima do centro da meta. Porque daí o mercado vai entender justamente isso. Pô, então se a meta está mantida, o Banco Central vai continuar focando no centro. Então vai ser até uma notícia boa. O mercado vai acelerar ainda mais essas projeções para 24, 24, 25. Então, não espera. Nós também temos nenhuma loucura, então vamos dar crédito para eles. Deixa como é que está. Mas, eu até estava conversando com a Rafaela Vitória sobre esse cenário pré-copon aí. Ela falou que, pelo menos na visão deles lá do Inter, o cenário pré-copon está muito melhor agora do que na reunião de maio. E isso acaba colocando uma pressão no Banco Central, não necessariamente para já tomar qualquer tipo de atitude agora em relação a corte de juros, mas para vir um pouco mais, deixar um pouco mais sinalizado. A questão é, o que o Banco Central poderia sinalizar, Saravalli? Não vai sinalizar magnitude, não vai sinalizar também que é em agosto que vai começar a cortar. Porque ele sempre fala, não, vamos com calma, paciência, sempre o comunicado traz essas palavras. Mas e aí, deixa sinais, que tipo de sinais, que tipo de pegadas a gente encontra? O mais importante, que eu acho que o mercado tem uma divergência muito grande ainda, é a abertura em relação à velocidade. Porque está começando a ter essa convergência, embora ainda não tenha um consenso de quando vai começar a ter a queda de juros, mas o consenso é agosto ou setembro. Então quem acha que não é em agosto, acha em setembro e vice-versa. Então só tem duas opiniões, ou é sim ou não, ou é A ou é B, ou é agosto ou é setembro. Não existe outra opinião, não existe agora, essa semana não existe ninguém que fala depois. Nem julho nem novembro, né? Não, a gente lembra lá, o próprio Héctor. Eu era o que achava que eu ia ser em novembro. É, o Héctor, ele... Tem gringo também falando em segundo e último tri. O Héctor é sempre a opinião na ponta inversa, né? Mas o mais importante do comunicado vai ser a velocidade, ser começada uma opinião em relação à velocidade com uma sinalização, que o mercado ainda está, na minha opinião, bastante conservador. Que aí sim também o Boletim Focus está revisando um pouco para baixo, né? Mas essa é a incerteza, qual vai ser a velocidade de queda. Então, pô, começar em 25 base points é praticamente não começar, né? Então, é só para sinalizar. Talvez não teremos aumentos de jeito nenhum. Então, falar que vai cair 0,25 agora, nessa próxima reunião de agosto, é só para falar. Começamos o ciclo de redução. Mas ele pode falar assim, pô, vai ser 0,25 e a gente vai monitorar, como até o Fed está falando, assim, não, eu fiz uma pausa aqui só para dar um fôlego. Então, é sem certeza que o mercado não tem ainda. Mas o lado bom do Boletim Focus é que a gente está chegando já abaixo de 10% em 2024, final de 2024. Ele está sendo revisto todas as semanas, mostrando que tem espaço. E aí, justamente essa dúvida, como é que vai ser a trajetória, né? Se é uma trajetória de caio para 10% rapidamente e mantém, ou se vai caindo gradualmente? Então, é essa sinalização que acho que o mercado não tem. Mais do que se vai começar tão cedo quanto em agosto ou setembro, as opiniões estão sendo divididas. Até a gente comentou aqui semana passada, aqui no marketing, mas uma última pesquisa do... Isso é pesquisa, não que está na curva, uma pesquisa com alguns clientes, gestores lá do BTG, eles publicaram essa pesquisa no final da semana passada, que precificava, segundo a opinião dos entrevistados, cerca de um pouco mais de 60%, 61% da probabilidade de ocorrer a redução agora, começar o ciclo agora em agosto. Então, essa opinião mostrando que existe um consenso, ou seja, uma maioria, vamos dizer assim, não que é um consenso. Então, a grande novidade vai ser a leitura, a interpretação em relação ao ritmo do corte, né? Em si. O Cabral, 9,5% ainda é alto, né? Mesmo no ano que vem, fechando o ano em 9,5%, ainda é um juro elevado. Considerável. Deixa eu só terminar uma conta que, olha só, o mercado está dizendo agora, e está cravado, hein? Por muito tempo eu não vejo isso. Uma de 25 de agosto agora, 10 para as 3 da tarde, 1 da 19. Uma de 25 de agosto e 3 de meio, setembro, novembro, dezembro, terminando o ano a 12. Ano que vem, terminando a 9, com a inflação tendendo a 4, ainda é bastante coisa. Mas é uma bastante coisa plausível para o Brasil. Seria 5% de juros reais. É discrepante. Não é uma coisa assim fora da curva. Porque seria a conta de padaria e vai dar a conta bonitinha uns 4,90 de juros reais. Não acho tão ruim para o Brasil, não. O que seria um ideal, assim? Abaixo de 4 seria o mundo perfeito. Tá. Mas 4,90 não é ruim, não atrapalha tanta economia, não. Dá para andar de boa. Tipo, nós ganhamos dinheiro e quem está empreendendo também. Então os 4 de juros reais seria uma Selic a 7,8, por aí. É. A inflação está caminhando para esse patamar, né? A inflação não é, permanecer nesse patamar aí. 4 ou abaixo, né? De 4? Por aí. 3,5? Se estiver na meta, se estiver na meta. 7,8. O que eu vou fazer para amanhã? Amanhã eu vou fazer a planilha, fazer um trabalho do caramba para fazer agora. O que é projeção até dezembro 25? Aí sim, hein? Vê se está tendo. Porque às vezes a curva começa a pedir prêmio e ela fica muito doida, né? Porque é muita certeza. Mas vamos ver o que o mercado está falando para frente. Agora, a gente sabe que todo esse cenário, inclusive, essa percepção do boletim Fox de colocar inflação para baixo, de colocar PIB para cima, de Selic para baixo também, acaba desencadeando reações, né? O presidente Lula falou mais cedo, pedindo mais uma vez, corte de juros. O ministro Fernando Haddad falou que se dependesse, que ele dependesse dele não. Ele achava que já devia ter começado a cair em março o juro. Que já dava... Em março o arcabouço ainda estava sendo discutido. Ainda não tinha um desenho tão mais nítido, né? Embora ainda não tenha passado, mas ainda não tinha um desenho tão nítido do que ia acontecer com o Senado de Comod, com o arcabouço, com reforma tributária, com uma série de questões que estão sendo levadas em consideração agora. Dava para cair em março, ou Marco, Saravalle? No contexto que a gente tinha lá, porque eu me lembro que muito, desde o começo do ano, com essas perspectivas de um cenário mais deflacionário e com a possibilidade, obviamente, do arcabouço fiscal, muita gente ia falar, ó, já dá para baixar, já dá para baixar. Está muito restritivo, está muito restritivo. E, claro, que o Banco Central espera um cenário meio mais concretizado antes de tomar qualquer tipo de atitude, né? Mas dava para baixar, Marco? O ex-post, né? Depois que acontece, tudo... Começam a surgir as críticas, né? Começam a surgir as críticas lá do governo anterior em relação aos juros de 2%, começam a surgir as críticas da Selic a 13,75. Agora, eu tenho muito mais elogios pela condução do Banco Central, da política monetária, do que críticas. É lógico que crítica, a gente sempre fala, pô, não gostaria, como empreendedor, como empresário, como população, ninguém gosta, a gente sente no bolso, os empresários não estão gerando emprego, não estão sendo estimulados ao empreendedorismo, uma taxa de Selic custo de capital é 13,75. Então, é ruim para todo mundo, ninguém gosta. Agora, eu entendo também o Banco Central, que ele faz diversos estudos, né? E hoje a gente tem não só a inflação corrente, dois importantes pilares, não só a inflação corrente, sendo muito bem encaminhada, como principalmente as expectativas de inflação. São, talvez, para mim, os dois principais pilares na condução da política monetária. E o próprio Banco Central fez cenários, fez estímulos, e ele sempre apresentou por que ele precisava, acho que mais importante que a gente criticar, eu, Marcos Saravá, gostaria que a gente tivesse hoje uma taxa de juros de 11, 10% ou menos. Como empreendedor, como expectativa de crescimento econômico, com mais oportunidades para todos, menos desigualdade social, isso a gente precisa de um ambiente que estimule. Mas, ao mesmo tempo, o Banco Central, ele explica por que que no Brasil precisou chegar nesse atual patamar de juros. A gente tem ainda muito crédito direcionado, a política monetária tem demora para aparecer o efeito, mas acho que a gente tem muito mais para agradecer do que para criticar dessa atual gestão do Banco Central, né? Mas, de novo, como população, a gente, lógico, fala, pô, poderia ter começado, não deveria ter chegado a um patamar tão alto, né? É preciso ser 13,75? Agora, a ciência, a política monetária diz que tem motivos para isso, né? Mas a gente acaba sentindo no bolso, que é um patamar relativamente alto, né? Como até o Cabral falou, a gente teve, em alguns períodos até projetado, uma inflação num patamar bastante elevado, né? Mas talvez não justificasse uma taxa básica de juros nominal num patamar tão alto assim. Então, acho que essa é a crítica, né? Mas é difícil falar, pô, deveria ter começado antes, né? Mas talvez essa hoje, a expectativa que a gente tem hoje, convergindo por cento da meta, não tivesse, a gente não estivesse convivendo com essa convergência. Então, essa é a preocupação. De novo, em resumo, né, Felipe? Temos pontos positivos e negativos, mas muito mais pontos positivos do que críticas em relação à atual gestão do Banco Central, né? Haddad, escuta uma parada aqui. Ou Glaze. No Focus, não, porque ele que falou que era para cair em março. No Focus antes da eleição, a inflação para esse ano era R$ 4,94 e para o ano que vem R$ 3,5. No primeiro Focus, o último Focus de... Isso, deixa eu melhorar. Eu estou botando o Focus junto com a reunião do BC. Então, na reunião do BC de outubro, foi baseado no último Focus antes da eleição. Na reunião do Banco Central de outubro do ano passado, com o Focus antes do segundo turno, R$ 4,94 com R$ 3,5. Em dezembro, R$ 5,06 com R$ 3,5. Em janeiro, R$ 5,75 com R$ 3,91, Haddad. Em março, R$ 5,95 com R$ 4,08. A expectativa de inflação, ela saiu de R$ 4,94 para R$ 5,91. Ela subiu quase 1% entre eleição e março. Como é que ia cair os juros, Júlio? A inflação só estava imbicando para cima. Como é que ia cair os juros se a expectativa não era de queda? Era só de alta. Então, não tinha a menor chance de cair os juros em março. Eu não teria levado os juros a R$ 3,75, mas já que eu estava lá, eu não ia cair nunca esses juros. A expectativa era 1% de alta, num período de eleição até março. Menor chance. Não tinha como, né? Não tinha. A expectativa, ele fala toda hora. E ato do produto, inflação corrente, expectativa e outros diretores falam de risco. Então, esses quatro, um estava imbicando para cima, a outra inflação imbicando para baixo, mas serviços lá na lua. Serviço de fevereiro foi em 40, Haddad. Você esqueceu disso? Em 41? Então, não tinha como. De verdade, não tinha como. Mas é aquela coisa, né? O cenário vai mudando, as expectativas vão mudando e abrindo caminho... Para a queda, como é agora, né? Para a queda, como é agora, exatamente. É como você falou, Cabral, você não levaria para 3,75%, assim como também a gente sempre conversa aqui, ah, não levaria 2% na pandemia, não levaria 3,75%, mas chegou lá... Já que está lá, tem que trabalhar com o número, pô. Tem que trabalhar com o número, né? Tem que trabalhar. E rapidinho aqui, antes da gente encerrar, nessa perspectiva, né? A gente viu, inclusive, hoje, empresas, pelo menos havia, né? Terminando, concluindo a emissão de debênture, né? CDI mais 4, pelo que eu vi. Com a possibilidade de queda de CDI, acaba criando também um ambiente mais propício, assim, para se alongar uma dívida com um juro menor, né? Porque não só havia, né? Mas outras empresas, a gente percebe essa movimentação no mercado também, né? É. Não, olha, isso... Ainda é caro o CDI mais 4. O final do ano que vem vai estar rodando a 14. É, ainda é caro pra caramba. Acho que estava a CDI mais. Mas, para a via, hoje, que o risco de crédito deve ter aumentado bem, tá bom. O investidor gostou, a via sobe agora. Só pra... É aquele papo, podia esperar CDI mais 8, né? Aí veio... Que nem lá em casa. Pelo Beto HCG era 3 gêmeos. Quando eu fiz outra ação, era gêmeos. Então, eu esperava o pior, veio o melhor, fiquei feliz. Mas eu te cortei, desculpa. Não, é um cenário justamente pra... Antes de fazer, acho que, oferta de ações, a gente viu até, né? Uma semana passada, a Localiza, querendo fazer uma oferta de ações, outras empresas fazendo ações. Mas vai ser um ambiente muito, muito de renegociação de dívidas. E quando eu falo renegociação de dívidas, também é a emissão de diversos instrumentos do mercado de capitais, principalmente debêntures. A gente vai ver muito, muito, muito essas emissões acontecendo. E como o Cabral falou assim, parece que é... E é realmente, CDI mais 4 ainda é muito caro pra uma empresa. Mas imagina que, ou provavelmente, se elas quisessem essas empresas emitir há 3 meses, 4 meses, 6 meses atrás, iam emitir a CDI mais 7, mais 8, mais 10. Ou, na verdade, o que a gente via é realmente uma restrição muito grande no mercado de crédito. Os bancos, principalmente depois do caso da Americanas, a somar com esse patamar de juros alto, falaram, não, simplesmente eu não vou emprestar. Ou, se você quiser 100, eu te empresto 10, te empresto 15. Então, um mercado muito restrito no cenário de crédito. A gente vai ver muito isso. E mais do que a taxa, sim, a taxa é super importante. Mas a gente começa a ver que o mercado de crédito está voltando a melhorar, ganhando um pouco de liquidez também em relação aos prazos. Então, uma debênture também você alonga, seu prazo diminui, divide isso em uma parcela. Às vezes tem até um waiver ali, uma espécie de um pagamento postergado, as primeiras parcelas. Isso é muito bom pra ganhar fôlego pra economia, pras empresas, todas elas, mas pra quem gera emprego, pras companhias de capital aberto. Me tira uma dúvida, tem prazo aí da notícia? Vou dar uma olhada, vamos lá. Vencimento junho de 2025. Então, nós estamos falando de dois anos. 720 dias aproximadamente. Certo isso? Exatamente. Vai pegar bem essa queda da selina. Nós temos uma aqui de 819 dias da Arteres, a CDI mais 2,35 no mercado secundário. Nós temos uma de 700 dias, que tá bem coladinho, da B3. CDI mais 1,39. Crédito pra via tá mais caro. Tá bem mais caro. CDI mais 1,95 pra 800 dias pra Camil, lá do Povo do Arroz. Só pra fazer um comparativo, entendeu? Ó, 76 e 1 dias. Eita, essa daqui tá pesada, hein? C&A 701 dias, CDI mais 6,42, intervalo daqui a 10 segundos. É isso. Bom, vamos então agora pra um rápido intervalo. Tem muita coisa ainda pra ser discutida aqui. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui do mercado financeiro. também nosso convidado dessa tarde, daqui a pouquinho chegando por aqui. E você continua com a gente. O BMC Marketing volta já já. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às nove e meia. BMC News. Informação que gera valor. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O documento, idealizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o Estado. Agora, não é mais a minha palavra de mãe. Eu basta apresentar um documento pra que eu tenha, que esses direitos sejam exercidos. Porque o direito tá lá, a garantia tá lá. Mas no dia a dia, pra que eles sejam exercidos, eu tenho que ter esse momento de convencimento. Eu acho que vai tirar um pouco esse exercício, esse desgaste, que a gente como família passa muito, de convencer que aquela pessoa que tá do meu lado, o meu filho, tem direito àquela garantia prevista em lei. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br, que possibilita ao cidadão paulista, por meio de identificação única, serviços disponibilizados pelo governo estadual. No portal, é preciso preencher as informações solicitadas, anexar o laudo médico, uma foto e aguardar a aprovação para baixar e imprimir o documento. Também é possível gerar o PDF e salvar no celular. O Poupa Tempo do Canimbé, na zona norte da capital paulista, é o primeiro a emitir e entregar o documento de forma presencial. Outros 25 postos do Poupa Tempo, em cidades do interior e do litoral, também vão oferecer o novo serviço em breve. Governo de São Paulo. Mais inclusão pra todos. Você acorda com sede de informação. Os melhores analistas tomam café com você e trazem as informações sobre os mercados asiáticos, europeus e futuros brasileiro e americano. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Pronto para começar o dia? De segunda a sexta, às oito e meia. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. É isso aí. Estamos de volta aqui no BMC Market, dessa segunda-feira, comecinho de semana, analisando principais destaques, as principais notícias que estão mexendo com o mercado financeiro. E, claro, vamos trazer o nosso convidado já por aqui, o Fabrício Lodi, professor e consultor de investimentos, já está aqui conosco. Fabrício, seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo. Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Saravale. Boa tarde, meu amigo Cabral. É um prazer incomensurável estar aqui com vocês hoje. Mais uma vez. Prazer é todo nosso. Bom, Fabrício, queria discutir um pouquinho contigo a respeito dessas movimentações da Bolsa. A gente tem visto um mês bastante importante, um mês de bastante alta no Ibovespa, com essa perspectiva de queda na taxa de juros. Já a curva, a gente já percebeu uma curva fechando. E muita gente tem falado que a primeira pernada das altas já aconteceu. Queria saber como você está vendo esse movimento e se mais pernadas vêm por aí na sua visão. Olha, eu sou um eterno otimista, mas eu estou bastante cético, né? Eu acho que a gente estava... Acho que a nossa bolsa estava comprimida demais, né? A gente estava sofrendo demais. O próprio Saravale estava comentando agora há pouco aí, né? Todo esse peso do juros, tudo que estava acontecendo, que não é bom para o empreendedorismo, tudo que está acontecendo. Não é fácil mesmo. Mas chegou um ponto que qualquer notícia boa aí, e os astros que se alinharam aí, a gente está vivendo esse momento, né? Eu não acredito, eu não vejo uma mudança assim tão radical que vai permitir a gente escolar bastante aí. Eu acho que a gente tem sim, a gente tem coisa ainda que está bastante descontada, atrativa, mas eu ainda prefiro não entrar de cabeça e não comprar essa ideia de que todos os problemas acabaram. Acho que a gente ainda, aqui no Brasil, eu costumo dizer que a gente anda bem na beira do precipício, né? Que quando eu tenho alguma dor de barriga lá fora, a gente acaba sofrendo bastante. O cenário melhorou um pouquinho, talvez a gente tenha afastado, não estamos andando tão na beirada assim, talvez a gente tenha dado uns 50 centímetros, um metro da beirada do precipício, mas eu ainda estou um pouco certo. Mas tem espaço para a gente subir ainda, né? O mercado se alinhou de uma forma positiva. A gente viu aí, eu tenho acompanhado a divulgação do Cabral aí com a entrada do fluxo estrangeiro, né? A gente teve aí quase 7, mais de 7 bi esse mês entrando aí até o dia 15. Uma volta aí para esse apetite. Então eu acho que, mas dá para aproveitar, assim, algumas coisas aí, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Maravilha. Senhores, fiquem à vontade, vamos fazer perguntas para o Fabrício Lodi aqui. Bom, Fabrício, muito boa tarde. Oi, trabalho. Tudo bom? Prazer falar contigo. A gente está vendo um Ibovespa, particularmente, sendo sustentado por algumas poucas ações. Hoje, particularmente, até a gente está vendo JBS, a gente vai comentar um pouco aqui. Mas o investidor estrangeiro entrando, ele continua preferindo essas ações mais líquidas? Ou seja, será que Petrobras deve continuar puxando mais? Mas, porque aquela dúvida, pô, Petrobras praticamente sustentando o índice sozinha, Banco do Brasil também, poucas ações. Ou vai começar a olhar um pouquinho para outros setores, com menor peso? Como é que você vê esse balanceamento, essa preferência? E hoje, particularmente, por exemplo, JBS. A gente teve uma notícia particular, mas parece justamente isso. Pô, Petrobras já andou, Banco do Brasil já andou. Vamos ver o que não andou tanto, assim, né? Talvez seja um pouco desse olhar. O papel que eu acompanho bastante, sabe? Bom, primeiro, Saravalho, o prazer é meu, como eu falei aí. Obrigado pela oportunidade. Mas tem um papel que eu acompanho bastante, que talvez reflita isso que você está falando, que é, por exemplo, BB Seguridade, né? Banco do Brasil Seguridade. Banco do Brasil Seguridade, ele tem aí um 60, quase 70% das ações são do Banco do Brasil, e o restante do float, esses 33%, 70% desse float aí está na mão de estrangeiros, de investidores internacionais. Então, quando a gente olha aí o movimento que o papel teve antes dessa corrida aí, o papel acumula, se eu não me engano, nos últimos 12 meses aí perto de 32, 33% de alta, contra o Ibov agora, né? Depois dessa corrida aí, 20%. E só que quando a gente olha no ano, o papel está caindo perto de 5%, e o Ibov está subindo aí, está positivo, acho que coisa de 9%, mais ou menos, esse ano. E isso é uma coisa que tem a... E a empresa apresentou um resultado extremamente interessante, né? Perto aí dos níveis recordes aí da pré-pandemia. E o que se especula, o que se vem avaliando, é que os estrangeiros aproveitaram essa subida, então, esse momento do papel, e está tendo essa migração para papéis de beta mais alto, né? com esse potencial aí para pegar essa arrancada no momento. A gente fala aí de uma empresa, de uma seguradora com a BB Seguridade, é um beta mais tranquilo aí. Então, esse movimento tem acontecido, e eu acho que deve acontecer sim, né? Acho que hoje, até no valor, está falando que, se não me engano, 65% da alta do Ibovespa, é isso? Estão atribuídos à Petrobras e Banco do Brasil, né? Cerca de 67, né? Por aí. É. Então, eu acho que sim, né? Pode ser que está o momento de o pessoal buscou correr atrás dessas menores participações, desses betas mais altos aí, para aproveitar essas pernadas. Ô, Fabrício, fica à vontade. Vai, Cabral. Não, vai, vai. Não, vai você, vai você. Beta mais alto, mas escolher a ação por causa de beta mais alto e não de fundamento. Mas, ô, ô, Cabral, é tentar aquele tiro para você pegar essa corrida agora, né? Os papéis que estão mais depreciados aqui. Agora, vamos falar assim, não simplesmente o beta mais alto. Vamos falar assim, se eu tenho alguma coisa que está espremida ainda, eu tenho o potencial de um beta mais alto, eu consigo aproveitar isso aí. Mas, vamos dizer assim, né? Tem bastante coisa descontada, ainda apanhando, mesmo do setor aí. E eu acho que essas que estão mais descontadas foram essas ações que sofreram mais. Essas ações, se você, a gente parar para avaliar, são as ações que têm beta mais alto, sim. Foi as que sofreram mais até agora. É, porque elas chegam mais do que o índice, então, matematicamente, vai dar o beta mais alto, né? É. Eu acho que a gente deve observar esse movimento ainda. Agora, dada a menor participação, eu não sei o quanto isso consegue puxar o Ibovespa, se Petrobras e essas ações de maior peso valem realmente demorar para conseguir andar aí por conta da China, o quanto isso vai ajudar a gente a dar boas pernadas? Ou a gente vai começar aquela escaladinha, né? essa mais leve aí. Isso que a gente vai observando agora devagar. Mas... Então, isso... Rápido, então, quem não tinha Petro e Banco do Brasil perdeu dinheiro para a Bolsa. Pode ter perdido dinheiro para a Bolsa. Quem não tinha Petro e Banco do Brasil perdeu dinheiro para a Bolsa. Fechou. Ficou aí, performaram o melhor que o Ibovespa. Mas a questão... O Fabrício, também é a seguinte, a questão do beta é uma coisa, mas isso não viabiliza os fundamentos de BB Seguridade, né? Pelo que você diz. Não, não, não. É uma empresa bem fundamentada ali. Muito pelo contrário, né? A empresa aí, ela é uma empresa extremamente lucrativa nesse sentido, né? Ela, na verdade, era uma holding, né? Com cinco participações lá dentro. Você tem a seguradora, a previdência, odontológica, pequenininho, você tem a capitalização e a corretora, a DTVM ali do povo do Brasil. Então, a própria previdência ali tem uma captação ali, a casa de 350, 400 bilhões, isso gera bastante receita ali dentro, a própria corretora. Então, isso, ela tem uma capacidade muito grande, por conta do agro, de gerar ali um resultado muito robusto. E a própria, o próprio balcão, né? A própria estrutura do Banco do Brasil favorece bastante o negócio da BB Seguridade, né? Nessa discussão, né? E o agro em tudo isso aí também. Então, a gente viu aí, no começo da pandemia ali, entre a pandemia e 2021 ali, essas empresas de seguro tiveram bastante problema por conta, principalmente do Banco do Brasil Seguridade, por causa da quebra de safra que a gente teve, dos problemas de clima com o agro, né? Apesar da quantidade alta de resseguro na carteira. E aquele descasamento que a gente teve do IGPM em relação ao IPCA, já que os passivos são corrigidos ali pelo IGPM, né? Mas depois a empresa surfou isso maravilhosamente bem aí, né? O esquema da seguradora é bastante interessante, né? Quando a gente tem um cenário ruim, como a gente teve aí de... ou desemprego alto, ou inflação alta, ou juros altos, né? Você tem o menor poder aquisitivo da população, cai ali talvez a contratação, a venda de produtos, mas você tem um benefício maior no lado do resultado financeiro, né? Por outro lado, quando isso inverte, e a gente tem um cenário de crescimento, a gente começa a observar o contrário. O resultado começa a vir melhor por conta de mais venda, mais captação, contra uma inflação mais baixa ali, pesando no resultado financeiro. Então, ela surfa os dois ciclos. Claro que tem um período aí de transição desse pêndulo, vamos dizer assim, mas ela consegue se beneficiar dos dois cenários, né? E muita gente estava com medo nesse momento, nossa, agora o juro vai cair, as seguradoras vão sofrer, né? Por conta aí do resultado financeiro, já que esse prêmio aqui que eu remunero por taxa de juros. Mas não é bem assim, porque a gente tem a parte do ciclo virtuoso aí, fazendo bem para a empresa. No caso da BB Seguridade, para cada, se eu não me engano, para cada 100 pontos base ali de queda da Selic, isso afeta aí em 100 milhões o resultado da companhia. Isso se nada compensasse da outra ponta, né? E a gente está falando aí de uma projeção de resultado para esse ano aí no meio da faixa, no meio do guidance ali, de 7,1, 7,2 bilhões aí, o resultado recorde para a companhia, segundo o guidance anunciado. E ela tem uma estabilidade, assim, tem esse poder tudo, além de tudo, ela é uma empresa bastante leve, no sentido ali de, é um asset light que a gente fala, né? Porque ela usa muito a estrutura do Banco do Brasil, ela acaba se beneficiando mais aí, tendo mais fôlego do que empresas, por exemplo, como Porto Seguro, Sul América, que tem uma estrutura muito maior para tocar. Mas ela, é legal a gente falar dela, porque justamente houve essa queda aí, se a gente comparar com o Boves, mas ela antecipou esse movimento de juros aí, surfou bem esse movimento. Está tendo essa troca agora, talvez por um, por papéis aí com mais potencial no curto prazo, mas a empresa deve se beneficiar bastante, deve apresentar um resultado bastante interessante esse ano aí, mas talvez na avaliação dos investidores pode ter mais upside, em alguns outros papéis nesse caso. Um fato curioso, acho que o BB Seguridade deve estar valendo hoje, o valor de mercado deve estar por volta de 60 bilhões de reais, e desde que ela veio para a Bolsa em 2013, ela já pagou mais de 40 bilhões de dividendos, né? Então, talvez espera-se que em breve aí, talvez, ainda nessa década aqui, o que ela já distribuiu e o resultado vale a mais, é mais do que o valor de mercado da companhia. Então, eu acho sim um negócio interessante. E mostra essa dinâmica, talvez, da mudança e da percepção de que agora vamos apostar num juro mais baixo, parte dos investidores que pegaram essa alta estão correndo para papéis aí com mais potencial de valorização nesse curto prazo. Mas, pô, que droga a ação, maluco. Estou querendo vender put, vol de 16, eu não vendo put, pô. Mas você quer ganhar dinheiro ou você quer vender put? Quero vender put pra ganhar dinheiro, pô. Vol de... A opção mais líquida, vol 18, que isso? Pois é, muito baixo. Vol menor do que bola, maluco. Não consigo também vender put em bebê de seguridade. Muito difícil. Muito difícil. Pô, a vol deles é menor do que o índice Bovete, porque eu acho que eu nunca vi uma ação assim. É menor que o Bova, né? É. Menor que o Bova 11. Interessante. Aí tem uma lá que é a volta a 35. Aí você vai ver a animadora vale um centavo. Aí é matemática, né? Um pra dar lá tem que ser 35. Ela é 35 porque deu um. Ela é um e dá 35. Que não tem cotação menor do que um centavo, pô. Pô, tu tava animado, vou vender put. Não, não dá. Não dá. Falando no resultado de 7 bi aí, mais ou menos, né? Ela deve ter... São 2 bilhões de ações emitidas. 1,99. Então deve projetar um dividendo pra esse ano na casa dos R$3,00, R$3,10. Isso já... Só aí já tem um... 10%. É. E ela é um reloginho, né? São quase 90%. É de 85% a 90% de payout. E pagamentos religiosos aí em agosto e fevereiro. Então, cabe aí uma atenção. É um papel que volta pro meu radar aí, né? Se continuar essa migração aí. Vamos acompanhar. Entrar agora já tá quase. Um dia eu te aviso, Cabral. Entrar agora já tá tarde? Não, eu... Eu tô com expectativa. Ainda tem que tentar conseguir algo mais perto dos 28 ali, tá? Tá. Eu acho que a gente... Ela deve sofrer um pouquinho mais ainda. Aí você vai fazer, ó. Voa a opção de 28. 10 centavos. Ah, essa tem 19,90 de vol. Maneiro. Pelo amor de Deus. É muito pouco para isso. Mas eu acho que sim. Confirmando, Felipe, sim. É uma empresa sólida. Nada que desabone. É um movimento aí tático dos investidores, tá? Pra tentar capturar mais movimento nesse período aí. Boa. Saravalli, diga lá. Fabrício, só voltando a um ponto que você tinha falado lá na... Respondendo o Cabral. Daqui a pouquinho a gente tá terminando já o segundo trimestre. Já a gente começa de novo a temporada de balanços. E aí tiveram vários papéis que caíram ali do meados de 22 para o começo de 23. E o grande racional foi, ah, por que que tá caindo? Por conta da alavancagem financeira. Não necessariamente o resultado operacional, mas a alavancagem financeira destruindo praticamente todo o resultado operacional. E agora a gente vai ver nesse segundo trimestre, ainda não teve queda de Selic, ainda não teve... Então, assim, o resultado financeiro ainda vai continuar comendo grande parte dos resultados. Será que essa temporada de balanços não vai ser um grande trigger para a realização de lucros, né, de papel? Ah, divulgou o resultado operacional veio bem, só que o financeiro ainda tá ruim, papel caindo 10, 15%. Aqui eu sou como você, super otimista, mas eu tô tentando ver um pouco do que pode ser alerta para... O copo meio vazio, é isso. O que seria alerta para essa temporada de balanços, né? É justamente isso que eu penso, Saravalli, sabe? A gente não mudou, a gente não tem esse efeito aí. Ah, mas a Bolsa antecipa, né? A Bolsa vai antecipar a queda dos juros, a Bolsa sempre antecipa. Mas eu acredito que os resultados ainda vão mostrar bastante aperto, né? De novo, hoje, no Valor Econômico, acho que tem uma reportagem dizendo que esse semestre é a previsão menor de pagamento de JCP, de juros sobre capital próprio e dividendos, justamente por isso, né? As empresas tentando segurar o máximo possível de resultado ali dentro, por conta da alavancagem, por conta dessa liquidez aí do problema do pagamento de juros. Vamos dizer assim, o primeiro trimestre foi melhor que o esperado, né? A gente viu aí que talvez dê um gatilho para algumas empresas, mas ele foi melhor que o esperado porque a previsão era muito ruim para o primeiro trimestre, tá? Então, o que eu acho assim, o que pode acontecer é realmente assim, a gente acreditou que esse melhor que o esperado, a base de comparação, se a gente não prestar atenção e achar que a base de comparação ou a expectativa do mercado era ruim, ou achar que a expectativa do mercado era boa, a gente pode sim ter decepções aí no segundo semestre, sim, em alguns casos. Mas é fato, né? Você acabaram de falar aí, havia, se não me engano, emitindo o CDI mais 4. Talvez se a gente tiver um mercado melhor agora, puxando, com o juro caindo, a gente tenha um movimento dessas empresas tentando fazer follow-on, tentando captar, tentando rolar essas dívidas para ter um alívio e realmente começar o resultado financeiro, pesar menos nessas empresas aí, mas talvez mais para o final do ano ou o primeiro semestre de 2024. Não acho que isso a gente vê tão rápido no resultado agora. O que pode ajudar talvez a empresa, compensar a parte, isso aí talvez é um alívio nos custos, né? Um alívio aí na pressão nas despesas, nas linhas de custos aí, com esse alívio da inflação, com a decoração do IPM, pode ajudar a offsetar isso, né? Compensar isso em parte. Mas eu acho que o financeiro vai pesar bastante ainda. Boa. O Fabrício, queria mudar um pouquinho de empresa aqui, porque também está no radar aí de muitos investidores. Quem vai comprar Braskem, hein? Está tendo leilão pela companhia e um monte de gente já sinalizando que poderia fazer essa aquisição. Enquanto não se decide, a ação da empresa vai subindo, né? De maio para cá já quase 60%. De março para cá já quase 80% de valorização da Braskem. Está certo que tem uma série de coisas ainda envolvendo a companhia, mas essa sinalização de compra por algumas grandes empresas, diga-se de passagem, trouxe um ânimo aí para a Braskem, né? Como que você vê essa situação? Pois é, vamos lá. Braskem é um case complicado, né? Ela é a maior, vamos falar assim, produtora de resina termoplástica aqui das Américas, né? Uma das maiores petroquímicas do mundo. É um excelente negócio. Mas a companhia vem sofrendo alguns pontos, né? Ela está no setor cíclico, né? Que isso afeta bastante. Teve esse problema ambiental em Alagoas, né? Na mina de Salgema. Tudo isso foi afetando o desempenho da empresa nos últimos anos. E para colocar o pessoal que está acompanhando a gente a par, né? Um dos donos da Braskem é a Nova Honor, né? Que é a ex-Odebrecht. E lá em 2019, quando a Odebrecht pediu recuperação judicial, ela deu as ações que ela tinha em garantia dessa dívida para os bancos, né? E o compromisso de vender a participação, vender a sua participação na empresa, né? Para poder quitar isso aí, resolver a dívida, resolver com os credores. Só que as coisas meio que não se encaixam, ou não se encaixaram, não andaram assim, não se alinharam, porque o setor petroquímico é um setor bastante cíclico, né? E ele, assim, e na verdade é um ciclo até que bem definido, né? Porque trabalha, funciona muito com a oferta e demanda, né? A oferta e demanda estão equilibrados, tá? Faz-se um investimento. Esse investimento aí leva 4, 5 anos para aumentar a capacidade. Quando essa capacidade aumenta, né? Está sobrando capacidade, os spreads caem, que é quando a gente tem o ciclo de baixo na petroquímica. Isso vai se adequando, né? Aí, quando precisa de mais capacidade, os spreads voltam a subir, porque você leva aí mais 4, quase 5 anos para adicionar nova capacidade em todo o sistema. E a gente estava chegando num ciclo aí das petroquímicas, praticamente no final, vamos dizer assim, né? Então, no 2023, a gente está praticamente no final aí, a demanda e oferta se equacionando, né? Os spreads aí estavam bem baixos e a expectativa era de uma melhora, é de uma melhora agora para o segundo semestre, 2024, já que a gente não tem mais anúncio de entrada e de nova oferta aí nos próximos anos. Então, e nesse meio tempo o que aconteceu? As ações caíram, acompanharam o ciclo do mercado. Talvez esses players que estão aparecendo agora, o primeiro foi a, vamos falar agora os mais recentes, né? Que é o fundo Apolo e a Petroli para lá de Abu Dhabi, a de NOC, tentando montar um consórcio ali para comprar a parte da Nova Honor, ou comprar a Braskem como um todo. Apareceu mais um player recentemente agora, que é a Unipart, tentando comprar só a parte da Nova Honor, né? Da Odebrecht. Semana passada também, o que alavancou o papel novamente, é que talvez a J&F, né? Também, dos irmãos Batista, também estariam entrando na jogada para tentar comprar. E também há a possibilidade aí, o rumor, de que a própria Petrobras, dada aí a nova estratégia do governo atual, de tentar expandir, de voltar a investir, também de buscar essa fatia aí, né? Então isso foi o que ajudou a puxar o papel e não... Desculpa, falou alguma coisa, Cabral? Não? O Cabral só tossiu. Só tossiu, só tossiu. Não, essa tosse do Cabral está cada vez mais forte, né? Está boa mesmo, Cabral? Está cuidando bem. Está ganhando força, musculação e tudo. Então esse resultado que a gente está acompanhando de Braskem, é mais por conta desse efeito aí, ou compra ou não compra, do que efetivamente operacional. E a gente tem que haver uma melhora operacional daqui para frente agora. Talvez o que possa estar acontecendo, tentar levar isso o máximo possível para uma virada de ciclo, vão pensar assim, ou a própria Petrobras, ou a própria Novo Honor, para tentar buscar um valuation melhor, né? Perto do valuation que tinha lá, quando a Leandrão Beza tentou comprar a Braskem, antes do escândalo da Lava Jato. Então isso é algo que pode estar acontecendo. Mas a expectativa é de uma melhora de resultados. Agora, quem vai comprar, vai depender muito mais aí, da posição talvez da Petrobras e dos bancos. Aqui os bancos provavelmente não têm interesse em assumir a Petroquímica, vão tentar fazer, que nível de desconto que eles vão tentar aceitar para tentar fazer essa negociação. O que acontece com o minoritário? Para o minoritário, aparentemente das propostas que estão na mesa aí, a melhor proposta é a da Unipar, já que a proposta da Adnock lá e do Apolo, tem dívidas, tem warrants, tem uma série de coisas aí, que traria a valor presente hoje e essa oferta para um valor mais baixo do que a Unipar está propondo pagar em dinheiro aí. E a Braskem tem tag-along. Então no caso da troca do controle da empresa, a empresa aí que vai entrar, o novo controlador, seria obrigada a fazer uma oferta para o minoritário, em igual condição aí que ela está oferecendo para o seu controlador. O tag-along é de 100%. E o que seria ruim para o minoritário? Se a Petrobras então decidisse comprar a Braskem. Pode ser extremamente interessante para a Petrobras fazer isso, que isso vai aumentar ali 0,1, 0,2 só na dívida da Petrobras, é um valor baixo dado ao poder da Petrobras. Só que isso seria o pior cenário para o minoritário, porque nesse caso, como não está havendo a troca de controle, já que a Petrobras é o outro controlador da Braskem, ela não é obrigada a fazer a oferta para o minoritário também. Aí teria um tag-along só de 80% para quem tem OAN. E na verdade as OANs em circulação são só 2% do capital total da empresa. Então assim, está muito indefinido ainda. Muita gente está apostando que essa compra sai ou não sai. Eu acredito que vai demorar mais ainda. E tem o problema ainda ambiental que deve ser posto na mesa. E lá o senador Renan Calheiros está tentando colocar água no chope também, tentando puxar mais, defender mais o lado de Maceió, tentando trabalhar mais, exigir mais a companhia. E esse é um ponto importante ali que pode atrapalhar o andamento da negociação. E a gente espera em agosto também a divulgação do plano da Petrobras, do plano 5 anos, do plano estratégico de 5 anos ali da Petrobras, para entender aí o que pode acontecer. Então eu acho que quem está apostando efetivamente em uma operação rápida, eu acho que pode ser arriscado. Isso não é uma operação fácil de sair. Isso é o que vem puxando o papel agora. Quando a gente olha em múltiplos, o papel tem sim bastante espaço para subir nos próximos, no segundo semestre, principalmente em 2024. Tem, na minha opinião, um upside interessante. Eu olharia mais essa troca de controle e essa venda como um bônus talvez de ganho de capital, mas eu não compraria o papel único exclusivamente por isso. Porque de repente a Petrobras fizer esse movimento, a gente pode ter uma realização no curto prazo. E eu acredito que isso deva demorar mais para sair sim, justamente, talvez até para uma estratégia de mudança de ciclo. Claro, os compradores tentando acelerar agora, antes dessa virada. A gente teve um trimestre ruim para a Braskem aí no primeiro trimestre desse ano, por conta efetivamente do resultado dessa condição dos preços dos spreads. Mas, então, talvez seja uma briga aí do momento, o vendedor talvez tentando puxar um pouco mais e o comprador tentando acelerar. Vamos ver como é que fica aí. Não é uma briga fácil de ser resolvida, não. Eu não acho que vai se resolver rápido. Não mesmo. E aí, Sara Valle? Fabrício, só uma última pergunta que vão fazer para mim e eu já passo para você. A gente tem quarta-feira Copom aqui. Construtoras, vale a pena comprar? Construtoras antes desse Copom? Como é que você está vendo? Já andaram? O que está incorporando? Principalmente construtoras. Lógico que a gente coloca varejo, educação, economia local, mas principalmente construtoras com essas possíveis... Eu acompanho um pouco as construtoras. É um perfil de empresa que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade em aceitar o comportamento um paciente dos resultados. Porque é aquela história assim, quando o ciclo é virtuoso, elas, de certa forma, retém mais, capcam mais para falar, agora eu preciso investir, acionista, espera aí. E no momento que a gente tiver um ciclo ruim, agora eu não vou segurar a parte desse resultado aqui porque eu preciso manter a minha liquidez. Então ela acaba tendo essa volatilidade muito alta aí. Mas são papéis, sim, que eu acho que tem condição mais, talvez, tática, né? De andar rapidamente aí, um pouquinho, se beneficiar. Mas eu acompanho muito pouco, muito pouco, justamente por essa dinâmica aí mais complicada, né? Da questão dos extratos, dos distratos, essa questão de precisar de um ciclo econômico mais positivo para realmente acontecer. E como eu falei, ainda não estou acreditando de que virou tudo um mar de rosas agora. Então, eu não sei fazer essa aposta aí para as construtoras na quarta-feira. Fabrício, é só para... Oi. Para não deixar passar em branco. O Saravala, e construtoras, hein? Você acha que nesse cenário... Qual que é a sua percepção? Boa pergunta, Felipe. Essa pergunta a gente vai responder quinta-feira aqui ao vivo, né? É, mas depois já. Mas depois já. Você falou que quer saber da reunião. Você falou, iam fazer para mim. Você antecipou a pergunta? É, então a gente já fez, hein? Eu sou sempre otimista. Eu acho que tem muita construtora. Tivemos até aqui no Business com uma muito boa que a gente gosta, que é a Mitri, recentemente, para colocar na lista. Então, o pessoal já fazia uma propaganda. O pessoal assista o BMC Business aqui com a Mitri. É uma delas. Eu acho que tem muita construtora incorporadora negociada, olhando para múltiplo de curto prazo, ainda bem abaixo do que está entregando no curto prazo. Mas não sou tão otimista assim. A economia real, pelo menos, não deve ser um ano tão maravilhoso assim. Então, é mais ação em bolsa do que a entrega dos resultados em si. Lembrando o que a gente falou aqui já, do ritmo, da contabilidade das construtoras. Então, uma visão, acho que a economia é real do que a ação em bolsa. Mas acho que a ação em bolsa tem muito upside ainda para as construtoras. E depois a gente pode falar de recomendação, mas uma das que a gente gosta que já esteve aqui é a Mitri. Então, vale a pena assistir o Business que foi semana passada, foi ao ar aqui na BMC News. Ah, beleza. Então, Saravali, aí sim. Não, Mitri, Mitri. Agora, curto prazo é Mitri. É construção. Taurus é mercado internacional. Fabrício, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado aqui nosso convite. Portas sempre abertas, volte sempre. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Valeu. É isso aí. Fabrício Lodi, professor, consultor de investimentos aqui com a gente e a gente, inclusive, depois desse bate-papo super bacana com o Fabrício Lodi, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando com o Marcos Saravali, com o Alexandre Cabral sobre esse cenário pré-copom e, claro, alguns destaques do corporativo que estão mexendo aí com a Bolsa de Valores. Você continua com a gente, o nosso intervalo é rapidinho. Você acorda com sede de informação. Os melhores analistas tomam café com você e trazem as informações sobre os mercados asiáticos, europeus e futuros brasileiro e americano. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Pronto para começar o dia? De segunda a sexta, às oito e meia. BMC News. Informação que gera valor. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. PNC News, Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui com o BMC Market ao vivo nessa segunda-feira, 3 horas e 37 minutos, seguindo aqui com os principais destaques, seguindo aqui com as análises de Marcos Saravalli e Alexandre Cabral sobre todo esse cenário. Ô, Saravalli, a gente estava falando no último bloco, inclusive, foi até uma brincadeira, né, de repassar aquela pergunta para você das construtoras, mas a gente sabe que tem uma série de setores que são mais sensíveis ao juro, mas a gente viu também nos últimos tempos esses setores também andando bem, também se aproveitando do fechamento da curva de juros, dessa sensibilidade maior a uma Selic de um juro um pouco mais longo para destravar esse valor e ter uma pernada de alta. A pergunta que eu me faço agora é a seguinte, na verdade não me faço, eu faço para você, se nessa perspectiva de um Copom traria abertura para fazer esses negócios, esses movimentos de compra anterior. Claro que você já citou muito bem a construtora, mas seria um momento de fazer alguma movimentação esperando por um comunicado um pouco mais dovish, por um comunicado de repente com algumas sinalizações que o mercado capta no ar ali por parte da diretoria do Banco Central? Eu não espero nenhuma grande oscilação na quinta-feira, só se por exemplo, primeiro, precisa pensar o perfil do investidor, o investidor vai falar não tenho condição civil ainda, Marco, vale a pena entrar? Eu vejo o Upside fazendo compras graduais, não para ganhar para dar quarta para quinta-feira. As ações ainda estão sendo negociadas com desconto que a gente olha em relação ao valor patrimonial, em relação ao que já estão entregando. Eu falo, Marco, vou me posicionar da quarta para quinta-feira, só se for uma visão muito de trade, análise técnica nessa visão e não espera um grande impacto, nenhuma leitura muito grande. O que pode acontecer é justamente o inverso, né, Felipe? Essas ações, algumas dessas ações subiram, subiram muito forte, como tivemos várias ações, até o Fabrício está falando, principalmente mid, small caps, beta maior, mais agressivo. Algumas delas até no curto prazo nem tem um fundamento ainda que justifique toda essa alta, muito assim, redução da percepção de risco, custo de capital mais baixo, tem que valer mais, mas e o fundamento? Então, eu tenho essa preocupação que talvez o resultado em si não mostre, pelo contrário, possa mostrar uma possibilidade, um argumento para ter realização de lucros. Então, às vezes eu falo assim, ah, pô, teve a manutenção dos juros, teve uma centralização positiva e, Marco, as ações caem na quinta-feira. Então, eu já deixo aqui como um meio protegendo, né, pessoal? Então, se tiver uma realização não seria estranho esperar uma realização na quinta-feira, tá? Por quê? Porque a economia real e os resultados operacionais não vão mostrar uma melhora ainda tão significativa ainda no curto prazo para justificar essas altas recentes. Então, estão caras? Não, né, mas também tem muita gente querendo sair e realizar de alguns papéis no curto prazo. Mas, eu esperaria muito mais um comportamento positivo das ações na quinta-feira, sobretudo da construção civil e educação também, mas a gente vê hoje também, né, Felipe? Por exemplo, a educação, depois me ajuda aí na cola, mas olha a educação hoje já como ela já está e nessas últimas semanas, né, já antecipando muito também esse fechamento da curva, né? Cogna é uma das maiores altas hoje, 4%, Cruzeiro do Sul 5%, Edux 3%, Anima 3,87%, é uma variação, no semanal, o Saravale, como você sugeriu aí, na verdade não dá para ver o semanal, vamos ver o mensal, 43% na Anima, 36% na Edux, 16% na Cogna, Ser Educacional 16% e Cruzeiro do Sul 17%. Andou bem em junho essas empresas, hein? Aí a gente fica procurando, né, nossa, o que saiu hoje, né, pô, saiu algum dado de abertura, de matrículas, enfim, não, basicamente expectativa em relação aos juros. A gente sempre falou, pô, as empresas, né, vamos pegar o caso de Cogna, que particularmente, Cogna foi bastante depreciada lá no passado recente, mas as companhias sempre passaram uma projeção, um gás, uma sinalização, a gente falou, pô, não tem ninguém comprando, mas quando vai começar a comprar, né, o que que faz também as ações subirem? Você precisa de um argumento, né, como a gente ainda não tem uma economia real estranha, forte, mensalidades, abertura de novas, novas turmas, enfim, tem uma expectativa positiva, mas nada, muito forte, então vamos jogar a culpa na curva de juros, então fechou a curva de juros, as ações explodiram. A minha preocupação é a velocidade da recuperação dessas ações. Então, pô, quinta-feira, de novo, eu espero uma reação positiva, mas como acho que não vai ter muita divergência, o Banco Central não vai chegar na quarta-feira para dizer, nossa, próxima reunião vamos cair 1%, não vai falar isso, não vai acelerar. Então, talvez hoje, particularmente, educação já acelerando muito, né, nessas duas semanas você falou, 40%, o que que teve de uma semana para cá para subir 40%, né, teve justificativa para subir? Tem, vai subir 40% em quantos dias? 15, 20 dias? Me parece realmente muito rápido essa reprecificação ainda, da percepção de risco. O inverso é tudo. O consultor civil vale para a educação que andam muito, com drivers muito paralelos, né. Olha só, Mitre não tem opção, Cognac não tem, NikD de opção, e Dux não tem. Cognac já teve, hein? Já, outra, outra ativo que... Ah, vai ter que ser na, como quem falou aqui semana passada, Zetec também, né, era uma das preferências, Zetec e Cirela talvez comece a encontrar uma... Cirela, foi Cirela, top pick da... Do Asa, né? Isso. Que a gente falou com o Marcelo Nantes. É. Cirela, A Zetec é razoável, 32, 32, a Zetec está 18,62. Você consegue negociar de 17,27 para julho com 31 de VAL. Qual o número bom, Cabral? Ah, o VAL bom é 150. Para vender? Para vender. Ah, não, aqui a gente sempre compra. Aqui é sempre comprador. Não, mas por que vender? Para montar carteira, eu quero ser exercido e ganhar o prêmio. Ah, você não quer é catear? Não, eu quero ser exercido. Entendi. Vender o put. Então, vendo o put. Entendi. Vão alta, põe o prêmio no bolso, já lá. A 17, a Zetec está 18,62. Deixa eu te fazer uma pergunta. A 17,77, você compra a Zetec? Compre. A 17,77, você consegue vender a 30 centavos a put agora, na tela. Tem spread na tela, porque deve ter formador de mercado. porque o spread está bem justinho. Então, você compraria a Zetec a 17,47. Se é interessante, faz, povo. Então, quer dizer, não tem o CNPI, né? Eu soube que, eu acho que é interessante. O Saravalli me contou. É, o Saravalli me contou agora para 21 de julho. se você é 17,77, já compraria, vende a put e joga isso para 17,47. A gente é mais o... O Razoável, 33. A gente é mais o time do Bull Market, né? Já compra mais opção para acelerar. Para quem já tem, né? Então... Não, mas você compraria qual, então? É, qual, qual? Pô, então, para quem já tem, vende put. Porque se for exercido, faz preço médio com ainda com o prêmio do bolso. Então, você gosta, vende put dentro do dinheiro. Vende put a 18,77, 70 centavos. Comprou ativo a 18,07. Cabral, olha como que está o JBS, que é o próximo assunto que nós vamos abordar Deixa eu ver se tem uma pista de JBS. Vê se existe. Porque JBS, Saravalli, neste momento em que vos falo, ela sobe 5,15%. No mês, 11,9%. Depois de uma série de quedas, né? De JBS, inclusive, teve um dia que ela caiu 5, ela caiu 6,71. Foi um dia que ela chegou lá nos 15 reais. E aí, muita gente ainda com a percepção de que vai cair mais. E, recentemente, a gente conversou, Marcos Saravalli, você falou, não é a preferida do setor. Não é, não é. Mas, mesmo assim, daquele fatídico dia até agora, já subiu 25%. E qual é o preço daquele fatídico dia complicado? Chegou a 15,00? Só uma cotação. Chegou 15,12 no mínimo, fechou em 16,14. Qual o mínimo aí de bom tempo? Aquele retalzão para baixo aí. O mínimo? Não, ali é direito, aí embaixo mesmo. Esse dia aí, esse mínimo, quanto é? Dia 12,00, né? 12,00 de... Ah, não, é isso mesmo. Não, quanto é cash? Não, não, é isso mesmo, 15,12. Ah, porque tem put dela de 15, 16,00 está mais líquida. 8 centavos com 42 de vol. 42 de vol dá para entrar no game. Mais 16? 16,00. Tem que ver se volta para lá, né? E aí, Saravalli? Então compra um pedaço da ação, vende um pouco de put e tenta fazer média do geral. Se a tua carteira for média e longo prazo, o... Então até... E o básico, a estrutura da empresa. Exagerou ou alta? Exagerou, exagerou. O resultado, quando a gente olha para o primeiro tri, que a gente tem informação até esse momento, primeiro tri, o resultado foi muito ruim, ainda está muito fraco. Agora, é lógico que a gente talvez esteja passando, aquela sempre a sensação, o pior já passou. Isso vai trazer no segundo trimestre. Mas a princípio, a gente olhar para o resultado do primeiro trimestre, a gente até... Olhando, a gente teve uma notícia hoje de investimentos, a gente está falando de um negócio, quando a gente fala de Brasil, a gente representa menos de 15% da JBS inteira, o Brasil hoje, a parte de carne de Brasil. De receita, é isso? 85 no mundo? É. É o 85 que tem Seara, você tem América Latina, você tem principalmente Estados Unidos, a Pilgrim, você tem um peso grande, e a parte de carne dos Estados Unidos que é global também. Mas o maior peso não é Brasil. Brasil ficou... Brasil, e vamos colocar mais assim, a origem da empresa que é carne, Brasil, é 15% da receita, menos, na verdade, no tri, e como a margem está muito apertada, a gente está falando de uns 13% do EBITDA, mais ou menos, a carne Brasil da empresa. Então, não é essa notícia em si que está fazendo as empresas subindo. Aí a gente fala, mas o que é então? O que é notícia que tem de novidade? O que eu vejo é uma percepção, até pedir ajuda dos analistas técnicos daqui a pouquinho no closing, mas o estrangeiro está entrando no Brasil, está entrando pesado, a gente sabe que a JBS é uma empresa reconhecidamente global, então bastante conhecida no mundo, e o investidor está procurando liquidez, está procurando Petrobras, está procurando o Banco do Brasil, e na sequência vai procurar o quê? Vai procurar quem que é líder no mercado. Talvez as minhas preferidas não sejam JBS e não Ande também, até porque o investidor vai procurar a primeira liquidez, então até a gente está vendo, mas eu acho que não justifica essa alta recente, de novo, justificaria se a gente estivesse falando de que o pior já passou, mas a gente está falando de uma empresa que está tradando com uma margem muito apertada, 2, 2,5%, a global da companhia é uma margem muito apertada, então se repetir esse primeiro trimestre igual, agora no segundo trimestre, acho que pelo contrário, tem espaço para novas quedas. então o mercado ainda está dividido do que será o segundo trimestre do que será o restante do ano. Se tivermos um ano bem melhor, com margens melhorando, aí sim, isso justifica, mas também o mercado já está incorporando uma melhora. Então eu não vejo no curto prazo, olhando para os resultados recentes, uma justificativa tão grande que não seja uma justificativa técnica, ou seja, um investidor estrangeiro comprando liquidez aqui no Brasil, não vejo um outro grande argumento, não é o churrasco do Felipe que está garantindo a alta da JBS. JBS está um caso doido, olha isso aqui. O destaque da compra disparada é a ativa, só que a ativa até o meio dia não fez nada, até o meio dia a ativa não fez nada. Até o meio dia ela tinha comprado 4 mil quantidades, agora ela está com 900 mil. Então alguém ligou para a ativa meio dia e falou raspa e você for ver o gráfico ali de lado e está assim. Onde a grande pancada dela foi a partir de 2,5. De 2,5 para cá ela comprou a metade do que ela comprou o dia inteiro. 2,5 nós estamos falando de 1,20 de pregão. Ativa pode ser gringo? Até pode, mas costuma ser fundo, asset lá dentro. Aí você vê o segundo colocado o JP Morgan é gringo com 500 mil quantidades. O terceiro o UBS que é gringo com 466 mil. Aí o terceiro está bem, o quarto bem mais para baixo. Na ponta vendedora o destaque é a Necton. Necto é PF, povo. PF é o fundo. XP, PF é o fundo. Ideal. O ideal é corretora de giro. Aí depois os outros são bem menos. Então é uma coisa meio doida. Você pode estar comprando esse papel hoje institucional. Então fundo de investimento indo lá comprando a JBS. Por quê? Por causa do conceito da expectativa? Eu não vejo grandes motivos, grandes racionais. E o preço médio de compra deles está R$ 18,71. Quer dizer, ativa como um todo. Não tem como caribar se é Felipe Cabral ou Saravani. Agora, é aquele momento do cancelamento, né, Felipe? Mas a gente sempre lembra também que JBS é relacionada, sempre foi historicamente relacionada ao atual governo. Não tem nada a ver, por exemplo, com o movimento que foi vinculado na mídia do possível interesse da JIF no interesse na Braskem. Então, de novo, pessoal, não tem nada a ver Braskem, JIF, são três coisas diferentes, Braskem, JIF e JBS. Mas, como o Cabral falou, a gente precisa entender realmente esse movimento se ele pode perdurar. Eu acho que uma alta tão expressiva assim não justificaria, até porque, como eu falei, grande parte dos resultados da JBS hoje, ele advém do mercado internacional. Então, quando a gente internaliza o câmbio mais valorizado, é pior para os resultados aqui em reais. Então, teoricamente, deveria estar se desvalorizando, o menor interesse, pelo menos, no curto prazo. Vai ter menos geração de caixa aqui em reais nesse segundo trimestre com esse câmbio. Então, são vários fatores. Agora, a gente precisa entender se tem uma perspectiva de melhora quanto o mercado já colocou na conta. Olhando para a fotografia ainda, eu acho que não justifica tamanho alto, principalmente para o ano de hoje. É interessante, até que foi um momento ali. E, de novo, é exagero dar o peso para essa notícia de hoje, que é uma notícia recorrente, investimento recorrente. Se a gente pegar o investimento feito nessa planta que foi anunciado hoje, a gente está falando por volta de 2% do valor de mercado da companhia em termos de capex relacionado ao valor de mercado. Então, também bastante reduzido se comparar. Então, isolando essa notícia, é uma notícia extremamente recorrente dentro de uma companhia desse tamanho. Olha isso, a Ativa está comprando com lote escondido. O que é lote escondido para quem não sabe? Você põe lá na tela, ah, o Felipe me liga, Cabral, compra 2 mil quantidades, uma amostra de 200 e 200. Então, na tela aparece 200, mas eu tenho um caminhão para comprar atrás. Então, vender o meu 200, eu volto para a fila, eu perco o verde na fila, mas o meu 200 volta. Porque quer bater 800, você compra 800, até 2 mil. Então, ela está lotada de lote escondido, porque ela vai lá em cima e volta, vai lá em cima e volta. O que é ir lá em cima? Ela vai, vende para ela, ela não desaparece, ela desce na fila. Desce na fila, esse é clássico de lote escondido. E boleta grande que ela está com lote escondido. Então, tende a ser institucional, não estou botando minha mão no fogo por isso, é devido à tradição, e ir comprando lote escondido animal lá, maluco. Não para, não para. Ele está comprando 2 vezes, ele está com 2 horas o tempo todo. Aí as 2 some, ele puxa para cima, ele está indo no preço. E vai indo. E vai indo. A 8-1, zeraram tudo a 8-1. Olha ele lá, 80, animadão. É o famoso VAC, né? É, lote aparente, lote escondido, tem de tudo aí. Vai cancelar. Ô, senhores, pouco tempo para a gente encerrar o nosso bate-papo. Gostaria de solicitar a vossa senhoria as conclusões finais, considerações finais, porque conclusão é final, né, Felipe? Ô, Saravales, suas considerações finais por gentileza. Nessa segunda-feira, a semana começando, pré-copom e a Bolsa animada. Muito bom. Um outro assunto aqui, só para fechar, com um assunto completamente diferente, mas a gente vai trabalhar isso ao longo da semana, ao longo dos próximos dias. Também, pessoal, é voltar ao radar o setor agro. Faz tempo que a gente não olha, também temos notícias em breve que devem sair em relação a crédito no setor. Então, acho que é importante acompanhar o setor. Está meio de lado, meio abandonado. O mercado só está querendo dar prioridade às ações líquidas, Petro, Banco do Brasil e agora também outros setores ligados a juros. Mas vamos falar ao longo da semana mais sobre o setor agro. E eu acredito ainda que o Copom venha com um recado otimista. Mas o setor agro não é afetado pelo Copom? Ah, não. Agro não. Eu estou falando agro... Mas o agro já não foi demais, não. Eu não acompanho também por esse boom de agro aí no primeiro trimestre no Foro do Ibalo. É que agora está para sair a parte de crédito do setor. Deve sair breve informações. E o setor é muito financiado. Fechou. Nas cenas dos próximos... E essa semana é o Copom, meu povo. Vamos ver aí. Eu acho que ele tira aquela frase de alta remota. Já deu. Já foi legal, mas já deu. Mas eu não sei ainda sobre queda em agosto depois de uma pequena frase do Roberto Campos Neto. Não vimos a reforma tributária ainda e não sabemos se é inflacionária. Então, não sei ainda, agosto. Sempre os senãos, né? É. Sempre os... No entanto, os poréns. Mas é isso. Quarta-feira, lá para as seis e meia da tarde, saberemos. Exatamente. Cobertura exclusiva e ao vivo aqui na BMC News. Senhores, até amanhã, então. Até amanhã. Um abraço. Valeu. Valeu, Sara Vale. Valeu, Alexandre Cabral. E valeu você que esteve conosco ao longo aqui do nosso BMC Market. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela sua audiência também. E, claro, a gente vai continuar aqui na programação da BMC. O Closing já está chegando por aqui. E eu, Felipe Nascimento, volto amanhã a partir das duas e meia da tarde aqui no nosso BMC Market. Muito obrigado. Um forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business. Traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News.